Hoje eu vim ensinar pra vocês como que eu faço meu óleo com anis estrelado pra ajudar no crescimento dos cabelos, ajudar o cabelo a crescer mais rápido, combater queda, calvície e ainda ajuda a nascer fios novos. Super fácil de fazer, aqui já tá o óleo que eu vou utilizar como base, aqui tem 50ml do óleo de coco extra virgem. Gente, é indispensável que vocês utilizem o óleo de coco, não pode ser trocado por outro de forma alguma, tá bom? E o óleo tem que ser extra virgem, tá? De qualquer marca. Então aqui tem 50ml do óleo de coco, que é super rico em vitamina K, vitamina E e ferro. Então ajuda muito aí, tá bom? A tratar o couro cabeludo. Agora eu vou adicionar aqui o anis estrelado, que inclusive eu fiz uma receitinha com essa erva aqui, pra tratar rugas e linhas de expressões, trata um monte de coisa aí relacionada à pele, gente. Quem quiser eu vou deixar o link direto do vídeo logo aqui na descrição desse vídeo abaixo, tá bom? Eu vou só colocar o anis aqui, gente, ó. Eu coloco mais ou menos essa quantidade aqui no óleo de coco. Bastante, tá vendo? E aí pronto, o olhinho já tá pronto. É só fechar, só que eu vou dar uma dica extra pra vocês, tá? Na verdade é o que eu faço pra mim. Mas aqui vocês iriam só fechar e deixar descansar por 5 dias antes de utilizar esse olhinho. Não precisaria tá coando, pode deixar com ervinha, porque vai apurando mais ainda, tá? E aí vocês estariam fazendo a omectação noturna tranquila. Mas o que eu faço? Eu aproveito que o cheiro do anis é muito forte, gente. É um cheirinho super gostoso e ele predomina mesmo no óleo, sabe? É um cheirinho bem forte mesmo. Então, eu aproveito pra adicionar também no meu óleo o alho. Então, eu utilizo, na verdade, um dente de alho. Só que como esse dente de alho tá muito pequenininho e eu costumo tirar o miolo, eu vou tá utilizando dois dentes de alho, tá? E o alho também tem função antifúrgica, antibacteriana. Posso ir vitamina A, vitamina B2, que é ótimo aí pro crescimento do cabelo. Vitamina B6 e vitamina C. Então, o que é que eu faço? Tá vendo esse miolozinho aqui, ó, que deixa um cheirinho bem forte mesmo? Eu tiro. Se vocês quiserem, gente, só façam só o olhinho com o anis, tá? Mas aí eu faço isso. Eu tiro o miolo aqui do alho. Meu, eu preparo assim. E ajuda muito na queda, sabe? A tratar queda de cabelo. Aí, se você for loira, para por aqui, tá bom? Só fica aí, fechou, deixa guardado lá os cinco dias. E depois é só ficar utilizando aí na raiz do cabelo. Mas caso você tenha um cabelo escuro, como o meu, você pode estar adicionando também hibisco, gente. Então, eu coloco também algumas folhinhas de hibisco aqui. Não muito, tá? É assim que eu preparo o meu olhinho com anis estrelado, para ajudar a acelerar o crescimento dos cabelos. Na verdade, é só o óleo de coco com o anis estrelado. Mas, como eu falei para vocês, como o anis tem um cheirinho bem forte, eu aproveito para adicionar algumas ervinhas, tipo o hibisco, o alho. Porque o que vai predominar aqui é o cheiro do anis. Garanto para vocês que não fica nem um pouquinho o cheirinho do alho, tá? Então, aqui eu vou deixar descansar por cinco dias. E depois de cinco dias eu não vou nem coar, gente. Eu só pego um pouquinho, coloco num pouquinho assim e passo na minha raiz do cabelo, no meu couro cabeludo. Promovo uma massagenzinha e pronto. E durmo com o olhinho no cabelo, tá? Na raiz do cabelo, no caso. Só que, no caso, eu só utilizo uma vez por semana, tá? Eu vou deixar mais informações para vocês aqui abaixo desse vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, me deixem aqui nos comentários que eu vou estar fazendo o possível para responder bem rapidinho, tá bom? É isso. Obrigada por assistir e até a próxima. Tchau! Tchau!